Bom dia pessoal, eu sou o Rafael da Bucaneiro Pesca e gostaria de apresentar a nossa nova linha de camarões, confeccionados em plástico de sol, ultra macios e ultra brilhosos, super resistentes, em dois tamanhos, 8 centímetros e 6 centímetros, 8 centímetros para os robalos flecha e 6 centímetros para os robalinhos perva de toda a região, ele é confeccionado com material importado e tem um brilho todo especial devido ao próprio Placisol de alta qualidade, vocês vão ver que ele é muito superior aos outros camarões, olha o brilho dele, o brilho dele, aqui na luz, certo, temos uma gama de cores bem grande, aqui são apenas alguns modelos que a gente está mostrando, vermelho que é muito usado, ele tem glitter dentro, a fumacinha, o pérola, muito usado, disponível na nossa loja. Obrigado.